Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês, quer dizer, vou estar mostrando a vocês como tem uma super definição usando aquele produtinho baratinho porque muitas meninas pensam assim, ah, eu não tenho esse produto que essa pessoa que tá gravando esse vídeo tem, então meu cabelo não vai ficar tão bem quanto o dela Mito, acredite, eu vou estar usando aqui, ó, Seda, que é um creme super acessível, que todo mundo tem acesso, acredito e que é super baratinho, você acha de 6, 7 reais, dependendo do lugar o meu cabelo aqui, ó, tá super detonado, porque assim, esse tempo de quarentena eu realmente não tô penteando meu cabelo então eu não tenho ligado muito pra poder tá penteando meu cabelo, tá fazendo uma definição e aí o que que acontece? Muitas meninas deixam de ter aquele cacho legal e tal, porque acham que só vai ficar legal se for com aquele creme que aquela pessoa tá usando Mito, vou mostrar pra vocês que não é assim, eu vou estar usando Seda, porque eu sei que é um creme que todo mundo tem acesso, né, é bem acessível e eu vou usar minha misturinha que eu coloquei aqui dentro desse potinho, porque eu não sei onde foi que eu coloquei o meu borrifador então eu coloquei nesse potinho, se vocês quiserem saber como faz essa misturinha, eu vou deixar linkado aqui em cima no card aqui em cima pra vocês irem lá e ver como se faz bom, se vocês repararem aqui, ó, eu lavei meu cabelo tem dois dias e tem dois dias que eu não pentei meu cabelo então tá, ó, super embaraçado, super embaraçado e eu não vou molhar nem nada do tipo, eu vou usar apenas a minha misturinha, ó meu Deus do céu, tá só o pó aqui, só o pó mas, ó tá vendo? Super embaraçado então vamos lá, eu não costumo molhar o meu cabelo, né, eu uso apenas a minha misturinha que eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem lá e ver, né e aí, o que é que eu faço? vou separar aqui no meio e vou desembaraçar, porque meu cabelo tá muito embaraçado, não é brincadeira não, tá? tá embaraçado demais mas tá super cheiroso, moço então eu vou desembaraçar ele e mostro aqui e venho aqui mostrar pra vocês quando eu terminar de desembaraçar, eu venho aqui mostrar pra vocês, né porque desse jeito aqui não dá, porque tá muito embaraçado eu vou demorar tipo uma vida aqui, tentando mas, fé no pai prontinho, desembaracei, custou, demorou, mas cá estou eu, com ele completamente desembaraçado e reparem que ele não fica tipo molhado, molhado ele fica tipo úmido, sabe? que é do jeitinho que eu gosto aí eu só vou talvez eu nem vou prender lado de cá, porque eu faço bem rapidinho eu, agora eu não tô usando tanto creme assim porque eu acho que acaba não definindo do jeito que eu gosto eu gosto quando ele fica mais tipo, mais solto, sabe? eu tô curtindo essa vibe de cabelo mais solto aí eu vou usar só essa escovinha aqui pra poder separar os cachos então eu vou usar um pouco do creme ó, eu agora tô usando essa quantidade em cada mecha do meu cabelo e eu não pego tipo, mecha pequena não, tá? eu pego uma mecha bem grande e espalho todo o creme aqui, ó pra poder penetrar bastante, né? nos fios aí, ó, ele vai ficar desse jeito e eu só venho com a escova de dentro tá vendo? de dentro pra fora e faço assim, ó pra poder separar os cachos pronto, deixa ele assim e aí dou uma amassada pronto, fica assim, ó porque eu tô gostando muito dessa vibe ele fica meio que é... uns cachos mais soltos, sabe? bem natural não precisa ficar carregando de creme e deixar artificial porque muita gente perguntava assim você faz cachinho no cabelo? eu falo não porque tá parecendo que você faz cachinho eu perdi muito tempo fazendo cachinho e não é era porque eu colocava muito creme então agora eu tô curtindo mais desse jeito aqui, ó só faço isso e... tá show aí eu jogo ele pra trás e vou fazendo nos outros reparem que eu pego muito cabelo, ó eu não pego pouquinho não pego bastante cabelo porque, como eu já disse eu gosto dele bem... bem... ah, enfim que não pareça que eu tô com tanto creme no cabelo, tá? aí eu desembaraço com esse pente normal com pente que tem essa redação um pouquinho mais fina não é tanto grossa, enfim pra depois eu passar a escova eu faço assim, principalmente na raiz aí eu venho com a escova então assim, eu terminei fazendo no cabelo todo e não mostrei pra vocês porque basicamente é isso desembaraçou, passou o creme passa a escova e amassa ele então eu fiz isso em todo o cabelo e eu vou esperar secar pra vocês poderem ver que a definição fica bem legal e fica uns cachos assim, bem soltos os cachos ficam bem formados e tipo, com quase nada de creme você não precisa exagerar no creme porque senão fica aquele cabelo pesado do mais tem gente que não gosta tem gente que gosta, né? vai de pessoas então eu vou esperar secar e vou mostrar pra vocês já já ele seco estamos no outro dia e eu simplesmente esqueci de mostrar pra vocês o resultado do cabelo mas como eu já tinha dito em outros vídeos atrás eu tô experimentando um produto novo e aí, ó meu cabelo ele já tem tipo, eu fiz ontem, né? eu penteei ele ontem e tem um dia já e os cachos estão aqui, ó ó tá vendo? fica desse jeito é porque eu tô com a luz da minha penteadeira mas ele fica assim eu não sei se tá dando pra ver, gente e meu tripé quebrou meu tripé ali quebrou a pontinha então eu preciso ir e comprar um novo uma outra parte tipo, não é bem comprar um novo eu vou comprar apenas essa parte aqui, ó que quebrou então eu preciso comprar um novo disso só que eu quero colocar vocês em algum lugar pra eu poder mostrar o meu cabelo pra vocês verem como tá pronta, eu ponho aqui na janela eu simplesmente acabei esquecendo de tá mostrando pra vocês ontem meu cabelo depois que secou e assim como vocês podem ver ó eu não gosto muito de volume gosto tipo, nesse desse jeito que tá aqui pra mim tá perfeito é como eu mostrei ontem, né? eu usei o Seda um produtinho baratinho aqui super acessível que tem em qualquer lugar então assim geralmente as pessoas acabam se prendendo ao produto que aquela que aquela pessoa mostrou em um vídeo e fala assim ah, não ficou tão bom porque o produto não é igual porque o creme não é igual nada a ver eu peguei o Seda que é o produto mais acessível que tem no mercado sete reais, seis reais não sei e ó penteei meu cabelo ontem hoje é o outro dia, né? um dia depois de penteado e aí como ele tá os cachos super definido e eu não usei bastante creme então é isso o cabelo ficou desse jeito aqui ó esse cachinho super solto tá vendo? com o Seda e é isso gente fiquem lindas com o que vocês têm vocês não precisam ter o que a outra pessoa tem pra ficar bonita não vocês podem tá aí sendo lindas com o que vocês podem ter acessivelmente tá? então é isso a gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo me sigam no meu Instagram que é isso que tá aparecendo aqui em cima deixe seu like se inscreve aqui no meu canal please pra gente poder chegar a 100 mil inscritos por favor então é isso beijo pra vocês até o próximo vídeo falou falou